Fala pessoal, voltamos aí pra mais um vídeo, vocês curtiram e trouxemos de volta o Itouch Survival. A gente sabe que esse joguinho, cara, esse início é top demais, entendeu? Então assim, peguei um evento aqui no segundo dia, um evento de 4 dias, a gente tá aqui na metade dele, certo? E cara, melhorou, deu um upgrade no jogo, ainda mais esse evento. E pô, eu como frito, tô farmando até o talo, então assim, vamos dar uma dica pra vocês desse evento aí. E aí, se você tá jogando, já aproveita também, porque vale muito a pena. Esse é o canal do Flamel, meu nome é Vitor, vamos pro jogo. Então pessoal, como eu falei pra vocês, logo no segundo dia de jogo, na abinha de eventos, a gente tem aqui o calendário e aí tem os acontecimentos. A gente pegou aqui, a Vingança de Gina. Cara, essa Gina é uma personagem, certo? Então você consegue... o Wisey acho que tem isso também, né? Acho que esses joguinhos todos tem isso. Então, ela é uma personagem aqui, ó, SR, tá vendo? Mas observem que eu já consegui, já tô fechando a terceira estrela dela, certo? E vou tentar ir ao máximo, certo? Porque como vocês, ó, pela sequência de poder aqui, ó, que o jogo coloca, ela já é a minha personagem, tá sendo a minha personagem mais forte. Mesmo com a lendária aqui, né? Então, eu como Free-to-Play, tô conseguindo farmar absurdamente. Detalhe, a aliança pesa muito, certo? Então, eu sempre digo e repito, entrem na aliança mais forte que vocês conseguirem. Não para, véi. A hora que eu abrir aqui, que eu colocar pra matar o bicho aqui, a galera cola junto e o dia todo tá aparecendo aqui. Você ainda pode habilitar isso aqui, ó. Entrar automaticamente. Todas as tropas, ou usar a formação, você escolhe. Eu deixo todas as tropas, habilito aqui, e aí ele fica aqui, ó. Oito horinhas, se eu vacilar, ele põe em alguém, em algum grupo desse aí, certo? Então, assim, muito útil. O que é que consiste nisso aí? Aqui no mapa, você tem esses bichos, como qualquer outro lugar aqui. Esse bichinho nível 10, tá vendo aqui? Então, no caso, eu já tô matando, acho que o 13. Isso aí, eu tô matando o 13 já, tá vendo aqui? Feras. Então, fera 13. Não precisa ser a 13. Eu gosto de matar pra poder pegar o máximo de XP possível, né? Mas, você matou isso aí. Tem a chance de cair dois itens. Deixa eu ir lá na aba do evento. Aqui não aparece. Cai um invoculozinho que você abre, e vem gema, geralmente. E quando você evoca, quando você faz aquele rali ali no bicho que aparece, você ganha aqui os fragmentos dela, ó. Então, um exemplo. Atacou a fera. Você vai ganhar ou esse invoculozinho que você abre, tipo um baú, como se fosse um baú, certo? Ou você vai ganhar esse chifre aqui, ó. Tá vendo o desenho do chifre? Com esse chifre, você vai evocar o rali. Evoca o bicho aqui no mapa. Aqui, ó. Alguém chamou aqui, ó. Então, aqui, ó. Ó, o bicho tá aqui. Você vai clicar, abrir o rali, como o carinha fez ali. E aí, pronto. A galera vai entrar aqui. Tem um esquema aqui do seguinte. Deixa eu usar na fera pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Esse invoculo que eu falei. Isso aqui é como se fosse um baú, ó. Então, isso aqui vem prêmios. Já peguei muita gema aqui. Esse chifrezinho que você vai usar pro rali. Mas não é só isso, pessoal. O que é que mudou tanto assim? Cara, tem os baús de saque. É muito recurso. Então, eu tava capinha de recurso sofrendo aqui. Juntou esse evento, mais o evento da armadilha do urso, que a gente vai falar depois. Cara, eu dei um rush absurdo de poder. Qual é a pegadinha aqui no 8-8? Uma coisa legal que eles têm aqui. Quando você vai fazer um ataque desse, eu tô com a terceira marcha já. Então, a gente quer usar as três marchas, se possível. Então, a gente vem aqui, ó. Equalizar. Ele arruma o time de uma forma que você possa matar essa fera. Então, eu já venho aqui agora, ó. Boto pra buscar outra. E já vou botar pra atacar. Deixa eu ver se ele consegue equalizar. Consegui equalizar. Vou matar outra. E vou colocar a terceira marcha. Deixa eu ver se eu acho mais um aqui. Achei. Já vou colocar. Aí, eu vou deixar. Eu tô sem energia. E aí, vem a terceira dica. O terceiro ponto aqui. Então, eu não vou gastar energia extra, certo? Mas, deixa eu clicar aqui pra mostrar pra vocês. Observem que eu tenho de reserva, certo? Então, vou aqui. Só pelo bem do vídeo, né? Pra ver se a gente vai matar os três. Vou mandar ele. Pronto. Mandei as três tropas. Observem que eu não precisei fazer conta. Ele dividiu no equalizar. Então, isso é muito top. Mas, como vocês viram, e se vocês olharem embaixo da minha foto aqui, a minha energia acabou, velho. Acabou. Então, foi muita atividade aqui. A energia não deu conta. Como é que eu resolvo isso? Uma, em partes, né? Eu sou free to play, como eu falei pra vocês. Aqui a gente tem a lojinha do VIP, certo? E observem aqui, ó. Eu já comprei tudo. Então, isso aqui é o que vai possibilitar você ir mais longe, certo? Então, aqui eu porei tudo que eu tinha. E agora eu fiquei mais retraído, né? Porque eu não tenho mais de onde tirar energia. Aquilo ali vai demorar de repor. Então, estou usando com sabedoria, digamos assim, agora, né? Pra poder não ficar à toa. Mas, se vocês observarem, vamos dizer, ainda tem mais dois dias de evento. Eu consigo colocar lá três estrelas, ou três e um pouquinho. Velho, é o primeiro. Tipo, é dois dias de jogo. E logo no primeiro evento, eu estou quase topando uma personagem. Então, se você traz hardá, você consegue, de fato. Eu gostei muito. É mais um ponto que eu estou gostando nesse jogo. Como eu falei pra vocês, qual é o X da questão quando a gente chegar no ponto de guerra? Está se desenhando aqui uma guerrinha e tal. Então, eu estou doido pra poder o bambu jamei aqui no jogo pra poder ver isso e trazer pra vocês. Mas, enquanto isso, cara, esse evento da Gina farma até o talo. Beleza, pessoal? O personagem vale a pena. É muito bacana as habilidades dela. Então, não vacilem, não. Por que ela é boa? Olha essas duas habilidades dela aqui do... Velocidade de marcha, certo? No reino selvagem. E o consumo de vigor que é reduzido. Eu acabei de falar pra vocês que a energia é um problema. Ela reduz o vigor necessário pras ações. Fora isso, ela é uma arqueira, então. Dá uns tiros pancadão aqui. Tira incendiário. Ela dá um tiro incendiário aqui. É 230% de ataque. E os alvos ao redor recebem 77%. Certo? Então, é como se resvalasse o tiro dela. Melhor dar buff nela mesma de velocidade de ataque. E aumenta o crítico dela. Então, ela se buffa. Se dá buff de velocidade de ataque, melhora o crítico. E dá tiro em um que resvala pros outros. Então, é uma personagem bacana, certo? Por mais que seja SR. Como eu falei pra vocês, não tem muito personagem. Então, assim, meu povo. Aproveita o evento. Farma até o talo e maximiza essa personagem que vale a pena. Beleza? Então, espero ter ajudado. É isso aí. Até a próxima. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma